Olá, eu sou Melissa Lorange e eu vim aqui resolver um problema na sua vida Você é uma pessoa que já escutou dizerem que político é tudo igual? Você é uma pessoa que diz que político é tudo igual? Esse vídeo foi feito pra você Essa frase, além dela ser muito mentirosa, ela é muito perigosa Porque ela força a gente a, primeiro, não acreditar na política E, segundo, servir a quem tem interesse de que nós não nos interessemos por política Como exemplo pra esse vídeo, eu vou usar a minha própria cidade onde eu moro Que é o Rio de Janeiro, ou como algumas pessoas conhecem, o Réu de Janeiro Nas eleições para a Prefeitura de 2016, nós tínhamos vários candidatos e candidatas No primeiro turno e para o segundo nós tínhamos apenas dois Porque é assim que se compõe o segundo turno, caso você não tenha entendido muito bem De um lado nós tínhamos o candidato do PRP, Marcelo Crivella E do outro nós tínhamos o candidato do PSOL, Marcelo Fresco Que embora sejam os dois Marcelos, eles não são tudo igual Bom, pra começar, eles têm históricos diferentes nas suas vidas Um é um professor, né, de história E o outro é um engenheiro que atuou por muito tempo como bispo da Igreja Universal do Reino de Deus Se você acha que uma pessoa que é engenheira e que trabalhou no alto escalão da Igreja Universal do Reino de Deus E um cara que era professor de História São iguais? Tudo bem, você tem aí suas questões, mas vamos continuar Porque não é só isso que difere eles O Marcelo Crivella, ele tinha um plano de governo de 5 páginas O Marcelo Fresco tinha um plano de governo de 50 páginas Se você acha que 5 e 50 são iguais Tudo bem, você tem as suas questões Mas a gente continua O Marcelo Crivella, ele fez parte, né, dos governos que governaram o Rio de Janeiro anos antes Já o Marcelo Fresco é uma pessoa de esquerda Que sempre esteve contra os governos estaduais que administraram o Rio de Janeiro antes Além de tudo isso que eu falei, ainda tínhamos várias outras diferenças nesse plano de governo Enquanto um defendia uma forma de segurança menos invasiva O outro achava que era uma boa ideia armar a guarda municipal Enquanto um deles falava sobre participações público-privadas um pouco mais interessantes O outro já era um pouco contra Enfim, os planos de governo, os discursos desses dois candidatos eram totalmente diferentes Ainda assim, com um histórico diferente Com todas essas questões diferentes no plano de governo Com essa política diferente Muita gente disse que tanto faz quem for o prefeito Porque político é tudo igual E aí o que acontece? A gente tem uma política que todo mundo está criticando agora no Rio de Janeiro E essas pessoas continuam dizendo que político é tudo igual Deixa eu te informar uma coisa Político não é tudo igual E o argumento para as pessoas acreditarem que político é tudo igual É porque eles não veem grandes mudanças de governo a governo Na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Em questões de honestidade E contra a corrupção A saúde, a educação E tudo isso que as pessoas sempre pautam como muito importante Em relação à política Mas aí Se você parar e perguntar para essas pessoas Em quem elas votaram Elas vão dizer que votam sempre Nas mesmas pessoas Ou ainda que votam sempre nulo Existe uma definição de burrice Que é a seguinte Você não pode fazer sempre a mesma coisa E esperar um resultado diferente Na verdade não são os políticos que são todos iguais É o seu voto Que é o mesmo sempre E você ainda não teve o mínimo de autocrítica De parar e pensar Mas peraí Eu estou votando sempre No partido X Na pessoa X Na pessoa Y Ela é eleita E nada muda Será que eu estou votando certo? Será que é porque eu estou votando errado? Será que é porque eu estou depositando as minhas esperanças no discurso errado? Que nada muda? Será que eu tenho medo da mudança? E é muito cômodo que eu diga que a culpa é dos políticos Porque eles são todos iguais Será-se? E aí você pode até me perguntar Mas Melissa Ô Melissa Você também vota sempre nas mesmas pessoas Você não acha que isso que você está falando é bem hipócrita? Sim, eu voto sempre nas mesmas pessoas Porque eu sei Que político Não é Tudo igual E por mais que eu não acredite 100% nessa tal Política Representativa De partidos políticos E de legislativo E que por mais que eu tenha ideia De que não adianta votar no legislativo No executivo incrível Se o judicial é podre e concursado Ainda assim eu tenho um mínimo de consideração Para honrar o meu voto E honrar as consequências desse voto Porque ele é meu Eu decidi por ele Eu estou apta a observar o que vai acontecer com as pessoas que eu elegi E tomar as consequências direto E se elas vierem com areia Ou com KY Então assim Eu faço um convite para você Parar de burrice E parar de fazer sempre a mesma coisa Esperando resultados diferentes E comece a pesquisar Qual a diferença entre os políticos que tem por aí Principalmente se a gente está num segundo turno Porque assim Sabe aquela coisa que todo mundo diz Se metade da população votar nulo A eleição é cancelada É mentira E se você acha que a eleição vai ser cancelada Eles vão votar outras pessoas Mas política é tudo igual Você não entendeu muito bem o que é Botar outras pessoas E o que é política é tudo igual Não entendo Difícil para mim Beleza Raciocínio para mim é complicado E assim Isso que eu estou dizendo Vai para além da nossa dicotomia De direita e esquerda Porque existem inúmeras direitas Inúmeras esquerdas Existem inclusive Inúmeras frentes ideológicas Dentro de cada partido político Inclusive os pequenininhos Inclusive dentro dos partidos Que vão destruir a nossa vida Existe uma grande diferença Porque nós podemos ser detonados Por partidos que apoiam o militarismo A gente pode ser detonado Por partidos que exploram A parte agrária Do trabalho escravo Que colocam agrotóxicos Na nossa comida A gente pode ser detonado Por partidos que fazem preferência Por políticos Pessoas e cidadãos Que são de determinada Religião protestante Bem específica De uma igreja A qual o prefeito Faz parte Nós temos diversas formas De escolher Como nós vamos ter A nossa vida destruída E ninguém pode nos tirar Essa escolha No mundo democrático Era só isso que eu queria dizer Você pode deixar Os seus comentários Aqui embaixo Você pode falar comigo Nas redes sociais Você pode me ofender Tanto faz Que eu vou ler Vou responder É ou te ignorar Agora com a sua licença Eu vou sair por ali Obrigada E antes que vocês perguntem Não Eu não sou filiado A nenhum partido político E não tenho a menor vontade De entrar na vida pública De pública Já basta A minha existência De repente De repente Que eu sou filiado De repente